O tema, a agricultura do Rio Grande do Sul, uma força do agro-Brasil, importância socioeconômica, será apresentado por Nestor Freiberger. Nestor é formado em técnico agrícola pela Escola Técnica Agrícola de Viamão. Iniciou suas atividades na AgroSul muito cedo ao lado do seu pai, Valdomir Freiberger, que foi o fundador da empresa. Ao longo do tempo, foi se qualificando no seguinto avícola, trabalhando e conhecendo todos os processos. Desde a integração, trabalho de campo, passando pela produção, área comercial e, por fim, administração do negócio. A nova unidade industrial da AgroSul, que com capacidade de atender aos mais exigentes mercados, com conscientização, certificação ambiental, tecnologia e grande inovação, é hoje uma referência. Nestor Freiberger, além de grande empreendedor, administrador, se destaca também como um grande colaborador do segmento avícola, participando ativamente como presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, ASGAV, e do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Rio Grande do Sul. Neste momento, convidamos o presidente da SIX, Daniel Bamp, para dar as boas-vindas. Olá a todos, bom almoço para quem está almoçando. Agradecer a Camila, que veio de Porto Alegre. O Eduardo, o nosso Eggman voador aqui, representante do IC, da International Egg Commission. Ele é o Eggman voador, porque ele pulou de paraglider e comeu o ovo, e desafiou outras pessoas a fazerem isso. Então, pode desafiar mais pessoas, Eduardo. E, Nestor, te agradecer pela presença, por disponibilizar teu tempo. Nestor, que é presidente da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura. E mostrar um pouco para as pessoas, né, Nestor, o que é avicultura, o que é frango, o que é ovo. Às vezes, para quem não conhece, parece que é tão fácil, tão simples. Algumas pessoas acham caro, mas não sabem a estrutura que tem por trás. E quem produz sabe quão barato é disponibilizar essas proteínas, que são tão boas e disponíveis aí para toda a população mundial, que podem até suprir a fome do mundo. Então, Nestor, obrigado e a palavra está contigo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, em Farropilho, aqui. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos aí por despender o tempo de vocês. Saudar aqui, antes de nós começarmos a apresentação, aí ao Daniel, vice-presidente de Finanças da Associação Gaúcha de Avicultura. E não só, presidente da Associação Comercial, está junto conosco, sempre junto. Me ligou quando eu vinha vendo para cá o ex-deputado federal aqui da cidade, o deputado Douto Seac, que lamentou não estar aqui, mas disse para que eu transmitisse um abraço a todos. E a Farropilha, há pouco alguém me comentou, ela foi fundada em 1964, 84 anos, mas antes era Nova Vicenza, se não me engano, é esse o nome, e hoje com Farropilha, então estamos aqui com 84 anos. É a bela de uma cidade, com 70 mil habitantes, é demais importante para a região como um todo. Bom, vamos mostrar aqui para vocês um pouco da puxância da avicultura. A avicultura não é só frango, é óbvio, é uma série de coisas. Nós somos meramente, isso eu sempre falo, transformadores de proteína vegetal em proteína animal. Usamos milho, usamos soja e transformamos em carne. Bem, com isso, frango é uma espiga de milho com pena, porque 70% dele é milho. Aqui tem o quadro de sócios das grávidas, do CIPARGES, onde nós temos frigoríficos com inspeção federal, inspeção estadual, e o SISB, que é um sistema único. Postura comercial, produção de indústrias, fornecedores associados, genética, incubatórios, recria, depois a gente passa mais os outros. Aqui fala-se, vejam só, avicultura do Rio Grande do Sul, setor de frango de cor, olha o abate anual, são 792 milhões de aves por ano. Uma média mensal de 66 milhões de aves por mês. Isso quer dizer 3 milhões e 300 mil aves por dia, que são abatidas só no Rio Grande do Sul. Alojamento de pintos de corte, que viram as aves, são 818 milhões de pintos, uma média mensal de 68 milhões. O Rio Grande do Sul, no ranking de produção nacional, nós estamos em terceiro lugar. Terceiro também, maior exportador de carne de frango. Nós já ocupávamos a posição de segundo em produção, mas guerra fiscal acaba com os estados, dificulta os negócios, e aí nós perdemos essa posição de segundo lugar para terceiro. A conta de 2 milhões de toneladas de milho, vejam, por ano, de outros estados, gera um ICM por outros estados, ao redor de 100 milhões de ICM em outras unidades da federação, que quando o produto vem para cá, as empresas daqui se creditam e consequentemente o estado aqui perde. Então, é 100 milhões só de ICM que é gerado fora do estado. Por favor. Aqui mostra um pouco o abate de aves, desde 1984 até 2018. Vejam só, em 1984, se matava 120 milhões de aves. Hoje, nós estamos com 800 milhões, um crescimento de mais de 500%, um crescimento médio anual de 16% ao ano. É um belo crescimento para 84, para 34 anos. Então, é um crescimento constante médio de 16%. Por favor. Aqui mostra, como eu disse, um frango na espelha também do conteno, olha o consumo anual de milho, que é a avicultura de corte e postura consome. Em 2003, 2 milhões e 800 mil toneladas, e agora em 2018, 2 milhões e 900 mil toneladas. Também, como eu disse, a avicultura, ovos no Rio Grande do Sul e Brasil. Em 2018, produção anual de ovos, 44,4 bilhões de unidades de ovos, um crescimento de 12% comparado ao ano de 2017. É um belo crescimento. Então, de parabéns, produtores de ovos. Produção de ovos no Rio Grande do Sul, 3 bilhões de toneladas, de unidades de ovos. Não, 10% do Rio Grande do Sul, 12% do Brasil foi o crescimento. Exportação de ovos, um crescimento de 90%, 93%, mas se exporta pouco ovo ainda, não, Daniel. Exportação, exportação, consumo per capita ovos no Rio Grande do Sul, 253 ovos habitantes ano. No Rio Grande do Sul, consumo per capita ovos brasileiros, 212. Isso depois a gente vai falar mais adiante, frutos de promoções que são feitas, de mídias em cima disso. O Rio Grande do Sul participa em torno de 7% da produção brasileira, na questão de produção de ovos. Nas exportações brasileiras de ovos, o Rio Grande do Sul participa com 34%, segundo o maior exportador de ovos do Brasil. No entanto, o Brasil não exporta, não chega a 1% da produção que é exportada, dos ovos. Então, a tendência, temos tendência e desafios aí, vejam só, a maior participação nas exportações, é um caminho a ser seguido. Aumento da indústria e processamento de ovos, líquidos de pró, hoje nós temos uma, mas outra que está saindo, que isso é uma associação de vários produtores, seus Bumpling estão juntos nessa. Então, vejo só também, aumento na indústria, grandes investimentos em automatização e atualização de processos de produção, Ministério da Agricultura, Serviço de Inspeção Federal, demais e importante para isso, produção de ovos alternativos, administrativos, orgânicos, livros de gaiolas, aviares enriquecidos, uma série de coisas que são, tendências e desafios para o setor. Aqui a gente pode mostrar um pouco a questão da importância da avicultura em número de empregos. Eu sempre digo que a avicultura é quase mais importante socialmente do que economicamente. Vejam só, 7.500 famílias de produtores integrados de frango de corte em plena atividade, 42 mil empregos diretos, isso fonte do cajódino, 800 mil atividades indiretas, geração de empregos, serviços, produtos em outras áreas, transportadores, produtores de todos os tipos. Então, 13 frigoríficos com expensão federal, 6 frigoríficos com expensão estadual, e 3 frigoríficos de sistema brasileiro de expensão de produtos de ovos regional, que é o SISB, 40 estabelecimentos produtores de ovos de média e grande porte, 250 pequenos produtores de ovos, uma indústria de processamento de ovos, líquido em pó e a outra em construção, 40 fábricas de rações, 7 incubatórios, empresas de genética e recria, atividade agrícola está presente em 240 municípios do Rio Grande do Sul, contribuindo com a permanência no campo e a geração de divisas para os municípios. De mais importante, este setor mantém o homem no campo com qualificação. Aqui nós podemos olhar um pouco o faturamento estimado em 2018 foi de 15 bilhões de reais do setor, faturamento com exportações foi de 870 milhões de dólares, valor aproximado destinado a compra de embalagens diversas em 2018, 480 milhões de reais, valor aproximado para a distinção de grãos, 2 bilhões, e valor aproximado com a folha de pagamento, que é o encargo de salário de 2018, vejam só, 28 milhões. E também temos desafios, não só a produção de ovos, a retomada das exportações, soluções efetivas para a produção da cidade de milho no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul produz em safra plena 6 milhões de toneladas, exporta para outros estados 1 milhão de toneladas, e exporta mais para fora do país mais 1 milhão de toneladas. Nós faltam, por todos os anos, 2 milhões de toneladas de milho. Por isso que nós temos que trazer de outros estados, gerando aquele ICM em outros estados. Então, precisa incentivar a produção de milho no Rio Grande do Sul. Porque o frete é uma coisa muito cara hoje. Trazer milho de longe custa muito caro. E fora essa questão do ICM que se gera fora. Então, a manutenção de incentivos fiscais, a guerra fiscal não acabou. Ela continua. Então, essa questão dos incentivos fiscais é de mais importante que isso continue, ou se não que termine, como no país inteiro. Não adianta um Estado tirar e os outros continuarem. Então, a guerra continua. Então, precisa acabar isso de uma vez por todas, no todo. ou manter para todos. Na guerra fiscal, ou tu está dentro dela, ou tu está fora. Não tem segundo jogo. Então, aumento do consumo de produtos avícolas, carnes e ovos, setores estratégicos para a economia de estado, menos impostos, mais incentivos para continuar produzindo. Medida provisória 881. Que bom que foi aprovado. Porque isso é demais importante. Chega de burocracia, chega de gastar tempo em papel, em preencher não sei o quê, e nós temos que trabalhar, nós temos que ver o nosso setor andar, nós temos que fazer ele andar. É isso que precisa. Não correr atrás de papel. Brasil, avicultura, evolução de exportação de carne e frango. O Brasil é muito competitivo a nível internacional. E aí o gráfico mostra, vejam só o crescimento aí, em volume, 4 milhões de toneladas ano. Uma receita ao redor de 6 bilhões e 500 milhões de dólares. É demais importante o que o Brasil exporta. E não exportar milho e soja. Nós precisamos agregar valor, gerar emprego, gerar renda, para que a gente exporte e depois a carne, usando o milho e a soja. Aqui mostra os estados exportadores, a participação de cada estado, nas exportações. Isso em 2018. Nós no Rio Grande do Sul, 15,3% por 3,8%. Os três estados do Sul, são os maiores produtores e exportadores de frango do Brasil. Aqui mostra os destinos da exportação de carne e frango. E ali dá para ver a Arábia Saudita em primeiro lugar, a China, o Japão. Enfinal, todos na ordem decrescente aí. Mas isso aqui foi em 2018. Esse ano, com a China como problema da peste suína africana, esse ranking deve mudar. A China vai estar, com certeza, em primeiro lugar. E a Arábia Saudita desabilitou algumas plantas brasileiras que exportaram para lá. Então, com certeza, esse cenário vai mudar. E se a gente considerar a China e o próprio Hong Kong aí junto, eles já estão em primeiro lugar. Queira ou não queira, Hong Kong faz parte da China, dividida, mas está junto. Aqui o abate de aves por estado. Como eu disse, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, os três estados do sul, detêm mais da metade da produção brasileira. Dá para se dizer aí que, somando isso, chegam a 70% da produção. Os outros são muito pouco significativos. Exportação brasileira de ovos. Aqui mostra uma série histórica. O desafio é crescer na exportação, é agregar valor a isso. O mercado internacional está aí, mas tem uma série de entradas sanitárias, de custo, uma série de coisas que precisam ser superadas. Aqui mostra, então, os destinos da exportação de ovos. Milados Árabes, o Japão, Milados Árabes, disparado em primeiro lugar. Cuba, África, enfim, não. Vejam só, aqui mostra aqui, aqui dá para vender. 99% da produção de ovos é no mercado interno. Só 0,4%. Isso aqui, a nível de Brasil, é exportado. É muito pouco. Aí vai dizer, mas é pouco, não, mas tem um grande espaço para crescer nisso. Claro que existem desafios, mas precisa trabalhar forte em cima disso aí para conseguir crescer mais do que já cresceu, para manter o crescimento que está se tendo aí na produção de ovos. Aqui o alojamento de pintinhos de postura por estado. Também o maior produtor é São Paulo, não é, Daniel? Isso é de larga escala, então, mas os três estados do sul com São Paulo também ultrapassam 60% na produção nacional. Mas o estado de São Paulo vem só 31% da produção nacional, não é? Muito grande a produção deles. Produção de ovos aqui, cuidado, até por segundo. Produção brasileira de ovos, 44,4 bilhões. Ovos por dia, 121 milhões. Ovos por hora, 5 bilhões. Ovos por moto, 84 mil. Ovos por segundo, só 1.410 ovos por segundo. É muito ovo, não é? Então, esse... Elas não param sábado, domingo, não tem feriado. Elas botam ovo todos os dias. Elas trabalham bem e não cobram hora extra. Então, aqui a avicultura, a produção de alimentos em larga escala, carne de frango e ovos, alimentos de qualidade, inspecionados e de valor, nutricional, é bom e é barato. Isso que é o bom do frango e do ovo. Um setor que pode colaborar cada vez mais com o combate à desnutrição. Aqui, dá para ver um pouco do... Vejam só. Existe muita fome no mundo ainda. O direito à alimentação é universal, mas 805 milhões de pessoas no mundo ainda passam fome. Uma em cada nove pessoas sofrem com a fome. Por outro lado, ali tem gente que sofre da obesidade. Tinha que equilibrar isso aí, porque uns passam fome, outros têm problema de engordar demais. Eu também sou um caso desse. aqui mais um pouco o Brasil Agro, o Play Internacional, ranking brasileiro da produção e da exportação, em 2018. Embaixo, o verde é a produção e o amarelo é a exportação. O açúcar, em primeiro lugar, é em produção e exportação. O café, em primeiro lugar, é em produção e em primeiro lugar, é em exportação. Sul e laranja também, em primeiro e primeiro. Carne e frango, em segundo lugar, é em produção e em primeiro em exportação. Tabaco, em segundo e primeiro. Carne e bovina, em segundo lugar, em primeiro na exportação. Soja, em segundo lugar, em segundo em exportação. Vejam só, a vocação do nosso país é o agronegócio, só que nós precisamos evoluir, nós precisamos transformar essas nossas proteínas vegetais, agregar valor com elas, gerar renda e aí exportar carnes. Seja carne de gado, carne de frango, carne de suína, ovos, é isso que nós precisamos fazer. Aqui mostra um pouco a projeção da produção de alimentos que os países precisam crescer. Vejam só, o Brasil está toda a produção de alimentos, não é só ovos e frango, é tudo. 41% o Rio Grande do Sul, 10% os Estados Unidos, o Canadá. O que que, vejam só, em todos eles, nós somos o maior. Por que nós temos aqui extensão territorial, condições climáticas para sermos cada vez mais a grande fazenda do mundo. E aí esse é o caminho, nós precisamos usar esse nosso potencial, não só usar ele, valorizar o que nós temos. Autoestima na nossa capacidade de produção e na nossa capacidade de facilmente sermos respectivos a tecnologias para que a gente possa crescer nesse mundo. Esta, este eu considero os lados mais importantes. Estatos sanitários é vital. Aqui mostra a estratégia do Brasil na questão da influência, da influência viária no mundo. Esse painel é de janeiro de 2015 até agora. Olha só, o Brasil, todos os pontos azuis no mundo, onde já teve focos de influência viária. Na Ásia, na Europa, na América do Norte, na América Central, e o Brasil não tem nenhum ponto até agora. E que bem isso! Mas isso também é fruto de um trabalho de cuidado, de... Como é que é? Não é? É prevenindo, é fazer ações, é barreiras, e mostrar que a gente consegue. Os números não mentem, os números falam pela gente. Se nós não temos um foco, não é por acaso, é porque se cuida. Mas todo cuidado é pouco para que isso não aconteça. E isso nos coloca no cenário mundial como um grande exportador de frango e ovos para que a gente possa. Ele disse, não, quando tu tem um foco de influência viária no teu país, no dia seguinte fecha todos os mercados. e aí o Brasil hoje exporta 35% da produção de frangos é exportada. Então imagina nós perdermos esse mercado internacional. Bom, também em cima disso aí tem a promoção, divulgação, por exemplo, temos que no dia a dia combater mitos e a desinformação. Isso é o que mais tem. Ataques de homens que não aceitam a produção em larga escala de alimentos. movimentos políticos temenciosos, PLs de segunda sem carne. Entrou no projeto na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul dizendo que era para provar que segunda-feira não pedia comer carne. Olha o absurdo que é isso. Que é isso. Cada um toma a sua decisão. Deputado, não tem que fazer isso. Não, isso é uma barbárie, esse tipo de coisa. E para combater esses ataques também desenvolvemos algumas ações de divulgação, promoção de nosso produto, mostrar o que é o nosso produto. Vamos ver a seguir alguns vídeos promocionais que nós tivemos um problema técnico, mas já foi superado. Por favor. Mito ou verdade? A carne de frango tem hormônios? Ao contrário do que muitos pensam, os frangos criados em granja conseguem produzir mais e melhor porque recebem uma alimentação balanceada. Não é usado qualquer tipo de hormônio, mas sim o aprimoramento e o melhoramento genético, onde são selecionados os melhores entre os melhores, o que dá mais qualidade não só a ave, mas a carne produzida. Além disso, existe uma lei brasileira que proíbe a utilização dessas substâncias em qualquer um dos processos de produção. Portanto, é mito. A carne de frango não tem hormônios. É isso aí. Hormônio é um mito e é difícil tirar isso, mas nós precisamos bater cada vez mais em cima disso aí. Temos outras rádios de campanha de incentivo do consumo de frango. Nesse verão, a gente dá uma dica para seu bem-estar. Aproveite melhor a estação mais quente do ano, começando com uma alimentação leve e nutritiva à base de carne de frango, verduras, frutas e sucos. Uma combinação saborosa e que ajuda a manter a forma e disposição. E então, está esperando o que para preparar sua refeição? Um verão mais saudável começa com carne de frango na mesa de sua família. Uma iniciativa Asgave, Associação Gaúcha de Apicultura. Apoio COBE Vantres Brasil. A genética garante. A prática de esportes exige empenho, disciplina e acima de tudo uma alimentação saudável e balanceada. E todo atleta sabe que a proteína é fundamental para quem busca um bom desempenho esportivo. Inclua carne de frango em suas refeições antes e após seu treino. Uma iniciativa Asgave, Associação Gaúcha de Apicultura. Apoio COBE Vantres Brasil. A genética garante. Bom, essas são as nossas campanhas que a gente faz, capitaneada pelo Eduardo aqui. Olhem só, só olhando para uma carne dessas aí, já dá fome, né? Então, isso é demais, vejam só, leve, saudável, nutritiva. Frango tem tudo de bom. E o ovo é melhor ainda, porque o ovo já nasce até embalado, vejam só, com a casca, né? É demais importante isso. É demais importante isso. Até para os que já almoçaram, já dá fome de novo, né? Sabe olhar para esses filmes aí. Aqui tem uma outra promoção. Atenção, pessoal, hora de trabalhar. Contem com a gente para ter sabor e energia. Se você é esportivo ou precisa de uma força para calcular, aprenda esta lição. Ovos são saudáveis. Ovos fazem bem para a saúde. Ovos são para todo o dia. Apresentamos uma dúzia de profissões maravilhosas. Uma homenagem a você que tem energia para trabalhar cada vez melhor. Bom, mais produção, mais desenvolvimento e menos entraves. A agricultura é uma força do agro que pode contribuir cada vez mais com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do país. No entanto, competitividade só se alcança com menos burocracia, com menos tributos, com menos incentivo do Estado no processo produtivo, desburocratização e medida provisória a 881. Que bom que foi aprovado. Parabéns ao nosso deputado Jerônimo Grêmio, que se empenhou demais nisso. Readequação e diminuição de normas regulamentadoras, mais alto controle no setor, investimento em logística e infraestrutura, de mais importante não se tem como crescer um negócio sem ter logística, estrada, sem buraco, estrada boa. Aumento da produção de grãos, como eu falei antes, milho no Rio Grande do Sul, é difícil ter mercado, nós já temos mercado, é só produzir, mas precisa ter incentivo do Estado através da sua Secretaria da Agricultura, programas de incentivos, investimento em sanidade e prevenção, principalmente prevenção, é o melhor prevenir do que remediar e por isso que eu falei antes do Estado sanitário, do Estado e do Brasil que não teve um foco de influência aviária. Isso é bem, precisamos manter isso. Bom, pessoal, quero agradecer a atenção de todos vocês para que a gente possa vir aqui falar um pouco do nosso segmento, da nossa geração de frango de ovos, da nossa, não geração de frango de ovos, transformação de proteína vegetal em proteína animal. Isto é mostrar os mitos que tem, hormônio não existe, hormônio, se tu der ele para qualquer animal, ele só começa a ser absorvido a partir dos 100 dias. O frango só tem 45, 46 dias de vida. Como é que vai dar hormônio? É caro hormônio, tu dá para não ser usado. Então, é mito, precisa ser desmistificado isso. Aqui, quero fazer um registro também para vocês saberem quem são as empresas da região aqui, região de Farropilha, Garibaldi, Flores da Cunha, aqui nós temos como frigoríficos aqui na região Carreira Alimentos, que é em Farropilha, a Grãoja Caravajo, que é aqui em Farropilha, o frigorífico Quesilo, que é Garibaldi, Grãoja Menegô, que é Flores da Cunha, o frigorífico em Nova Araçá, em Nova Araçá, e produtores de óvula, Granja Avícola C. Delir Brompe, que é aqui em Farropilha, Grupo Faria, Farropilha, óvulos Desanete, Antônio Prado, Granja Gipan, Gipan, Caxias do Sul, Agrícola, Água Avícola Moresco, Nova Prata, Granja Centenário, de Antônio Prado, Granja Elizabeth, Flores da Cunha, e a Granja Avícola Nicolini, em Garibaldi. Então, a importância da região aqui chega ao redor de 10% a 15% da avicultura gaúcha. Então, é muito importante, muito representativo, e aqui está as pessoas, os BAMP aqui, os BAMP dominam essa região de Farropilha, estão lá nas gaves, estão que não estão na cor do estado ainda. agradecer a atenção mais uma vez. Estão em Brasília? Hã? Estão em Brasília também. Também, né? Agradecer mais uma vez a atenção de todos e dizer para vocês que comam mais frango e ovos, saudável, nutritivo e barato para o bolso. É bom para todo mundo isso aí. Muito obrigado e um bom almoço a todos. Legenda Adriana Zanotto